E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa, e eu estou voltando com mais um tutorial de Unity, dando sequência a nossa série de programação. Nesse vídeo a gente vai ver sobre tipos de dados de variáveis. Quando a gente trabalha com programação, a gente vai trabalhar com vários tipos de variáveis diferentes. E a gente tem dois tipos principais de dados. A gente tem os dados do tipo valor, e a gente tem os dados do tipo referência. Variáveis do tipo inteiro, float, double, booleanas, string, são do tipo valor. E a gente possui variáveis de valores mais complexas, que são conhecidas como structs. E na Unity, as structs mais comuns são do tipo vector2, vector3 e quaternion. Dificilmente a gente utiliza um quaternion diretamente. Geralmente quando a gente trabalha com quaternion, a gente utiliza um vector3, e converte ele para um quaternion. E variáveis do tipo referência, são qualquer objeto de uma classe. Os tipos mais comuns de referência que a gente vê na Unity, são do tipo transform e gameobject. Mas vocês vão ver também referências do tipo readbody, ou de outros componentes da Unity. E também classe que a gente mesmo pode criar. E qual a diferença entre uma variável do tipo valor, e uma variável do tipo referência? Uma variável do tipo valor, ela simplesmente contém um valor, é somente isso. E uma variável do tipo referência, ela contém um endereço de memória onde esse valor está armazenado. O resultado é que quando uma variável do tipo valor altera, somente aquela variável é alterada. Quando uma variável do tipo referência é alterada, qualquer variável que armazena aquela referência vai ser atualizada também. Para a gente entender isso um pouco melhor, eu tenho uma cena bem simples aqui, que eu coloquei apenas um cubo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dois scripts. Vou criar aqui um script, vou chamar de datatype1, e vou criar um outro, e vou chamar de datatype2. Vou abrir aqui esse script, vou tirar aqui o update, vou declarar uma variável do tipo transform. Então essa variável é uma variável do tipo referência, vou chamar de myTransform. Então nessa variável eu preciso dizer qual é esse transform, eu preciso referenciar esse transform. E eu vou declarar uma outra variável, que vai ser do tipo vector3. O vector3 é uma struct, então ela é uma variável do tipo valor, e eu vou chamar de position. Eu vou pegar esse mesmo código, vou colocar aqui no outro script, no datatype2. E aqui primeiro o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha variável position, aqui no start, eu vou dizer que ela é igual a posição do meu transform. E esse meu transform aqui, antes, eu vou dizer que ele é igual ao transform desse objeto. Beleza, lá no outro script, eu vou pegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dizer que a variável myTransform é igual ao meu transform. E aqui eu vou alterar a variável position. Eu disse que ela é igual a posição do meu próprio objeto, e agora eu vou alterar ela. Eu vou dizer que position é igual ao novo vetor3. Vou colocar aqui 0 em x, 2 em y e 0 em z. Beleza, e eu vou voltar lá para a unit. Vou associar aqui os dois scripts. Vou dar um play. Vocês podem perceber aqui, que no meu transform, os dois, eles possuem a mesma referência. E aqui na posição, eu coloquei, eu alterei, eu disse que a posição é igual a posição do meu transform. E alterei ela, eu coloquei aqui, em y eu coloquei o valor de 2. Sendo que aqui no meu cubo, ele não alterou a posição, ele permaneceu a mesma posição. Mesmo eu dizendo que essa minha variável é igual a posição do meu transform. E por que que não alterou? Porque essa variável aqui, é apenas uma variável de valor. Então se eu altero o valor dela, somente altera aqui nessa variável. Mesmo eu dizendo que o valor dela é igual a posição do meu transform. E agora, o que que a gente vai fazer? Aqui no data type 1, eu vou pegar o meu transform, a posição dele, e vou alterar, vou dizer que é igual ao novo vetor, novo vetor 3. E vou alterar aqui em y, vou colocar 2 em y. Beleza, eu vou salvar, voltar lá para a unit. Não mexi nada no outro script, só mexi no primeiro. E agora vocês vão ver o seguinte, vou dar um play. Vocês podem ver que a posição aqui agora mudou, porque eu alterei na própria referência. E isso vai mudar também aqui, para o meu outro script. Os dois scripts, eles estão armazenando a mesma referência. Essa variável aqui, então, ele está puxando do mesmo endereço de memória. E vocês podem ver agora que a minha posição, ela foi alterada. Agora ele passou a posição em y para 2, porque eu alterei na minha referência. Só para fazer algo diferente aqui para vocês verem também. Aqui na posição eu não vou alterar, eu vou dizer que ela é igual à posição do meu próprio objeto, o meu transform, e vou alterar somente a posição na minha referência. Não vou alterar aqui o valor na minha variável position. Ele alterou aqui a minha posição, e o position, eu disse que ele é igual à posição do meu transform, mas depois que eu alterei, ele não alterou aqui. Por que ele não alterou, mesmo eu dizendo lá que ele é igual à posição do meu objeto? Porque quando eu disse isso, eu não tinha alterado. E essa variável aqui é uma variável de valor. Ela simplesmente vai estar pegando aquele valor naquele momento. Depois, quando eu alterar o valor do meu objeto, ele não vai alterar nessa variável aqui de valor. Ele vai alterar somente na minha variável do objeto, na minha variável de referência. Então é bom a gente se atentar a isso, a essas diferenças. O que é uma variável de valor, e o que é uma variável de referência. E quando a gente altera um valor, ele só altera ali nele mesmo. Quando a gente altera uma variável de referência, ele vai alterar para todas as variáveis que estão armazenando a mesma referência. Então é basicamente isso. Se você gostou, deixe o joinha. Se você não gostou, deixe o feedback. Se você gostou, não é inscrito, se inscreve aí. Curte lá também a nossa página no Facebook. Me segue nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Valeu e fui!